E aí, pessoal! Bem-vindos a mais um tutorial de origami. Nesse vídeo nós vamos fazer um tiranossauro rex. Esse origami é uma criação minha, um dos primeiros vídeos originais que eu trago para o canal. Ele é relativamente fácil de se fazer e precisa apenas de um quadrado de papel. Aqui no vídeo eu usarei 21 por 21 centímetros. E o nosso primeiro passo é dobrar ao meio na diagonal. Desdobramos e dobramos a diagonal contrária. Feito isso, nós viramos o papel ao contrário e dobramos ao meio na horizontal. Desdobramos e dobramos a vertical. Viramos o papel ao contrário novamente, empurramos os cantos em direção ao centro, deixando o papel com esse formato de base. E marcamos bem. O próximo passo é dobrar as diagonais de baixo dessa parte aberta até o meio. Começando com a direita, marcamos alinhando da melhor forma possível. E dobramos também o outro lado. Tendo essas marcas como referência, levantamos a primeira camada de baixo para cima. E dobramos as laterais em direção ao centro, usando a última marcação que fizemos como referência. Marcando assim esse lado. Depois, basta baixar essa ponta maior de cima e repetimos virando o papel. Terminando esse passo, assim. Aqui temos essa linha horizontal. Vamos dobrar a ponta de cima até essa mesma linha, dividindo esse, podemos chamar de triângulo, ao meio. Desdobramos e usando essas marcações como referência, vamos primeiramente abrir o papel, puxando essas pontas de baixo assim. E dobrar todas essas marcas que fizemos para cima, em sentido montanha, deixando destacado esse quadradinho aqui do meio. E empurramos ele para dentro, invertendo as dobras. Depois de fechar o papel, ficará assim. Metade do triângulo ficou invertida. Levantamos essa aba maior, a de trás também, e vamos para o próximo passo. Pegamos essa aba de cima e dobramos a diagonal da esquerda até o meio. Aqui não precisa marcar tudo, apenas desta linha, aqui do meio, até o canto. Assim. Agora, essa linha aqui, nós levantamos em sentido montanha e levamos até essa linha vertical aqui de baixo do meio. Desse jeito. Marcamos tudo, e temos esse desenho aqui. Dobramos, depois de marcar bem, esse lado aqui, igual ao anterior. Deixando os dois bem alinhados, temos esse resultado aqui. Abrindo, aqui ao lado, temos essa linha diagonal menor como referência. Vamos dobrar esta aqui da frente, para dentro, invertendo esse canto, até tocar toda essa linha diagonal de dentro. Essa referência que eu comentei. Baixamos o outro lado, alinhando com esse, e fica assim. Esse passo é simples, basta observar e repetir. Se entende melhor do que eu mesmo explicando. O outro lado igual. Tendo os dois prontos, vamos para o próximo passo. Nós vamos abrir esses outros dois lados, primeiro esse, e dobrar essa ponta para cima, até o limite. Deixando horizontal a linha de baixo. Depois, nós vamos precisar abrir novamente, e dobrar agora a linha do meio até a da base. Invertendo assim. E marcamos bem. O outro lado mesmo. Agora, dobramos essa linha aqui até a base, desse jeito. Dividindo esse espaço ao meio. Essa será a cauda do dinossauro. Dobramos aqui também, seguindo a mesma lógica. Fica mais ou menos assim. Essa ponta menor ficará escondida, então não tem importância se não fica perfeita. Vamos dobrar essa mesma pontinha menor, para a direita, sobre essa linha logo ao lado, da pata do dinossauro. Apenas com uma marcação, desdobramos, abrimos a perna aqui, e encaixamos essa pontinha no meio. Fechando, assim. Isso deixará tudo muito mais firme, bonito e resistente. O outro lado, fazemos o mesmo. Deixando a cauda, assim. Para o detalhe da cabeça, fazemos quase o mesmo. Com a diferença que dobramos esse lado menor do mesmo jeito, ou quase do mesmo jeito. Porém, a parte que antes dobramos ao meio, que formou a cauda, nós vamos seguindo, formando uma linha horizontal. Que será o pescoço do dinossauro. Desse jeito. É como fazer a última dobra, porém incompleta. O outro lado mesmo. Depois, essas pontinhas da frente, nós dobramos primeiro para trás. Marcamos bem. E vamos fechar ela, criando uma linha, assim, em sentido vale. Levando da ponta até o pescoço, marcando com uma letra Y. Fechando, então, desse jeito aqui. Marcamos bem. E temos o braço do T-Rex. Dobramos um pouquinho para frente, ajeitando aqui, mas a ideia é essa. Viramos o papel e repetimos no outro lado. Com os dois braços prontos, faremos agora o detalhe das patas. Das pernas, sei lá. Dobramos, invertendo a dobra, mais ou menos nessa altura. Na altura partindo aqui do corpo. E depois, dobramos para frente, invertendo mais uma vez. Mais ou menos assim, um pouco mais para frente. Deixando um pouco de papel sobrar atrás. E essa pontinha para frente. Mais ou menos assim. Viramos e repetimos. Com as patas prontas, vamos para o detalhe da cabeça. Abrimos essa ponta aqui embaixo. E vamos desfazer essa dobra aqui do meio, no início dela, dessa forma aqui. Abrindo desse jeito. E vamos novamente fechar sem refazer essa ponta. Deixando assim. Colocando o dedo por dentro da cabeça, aqui por baixo, empurramos o papel para trás, dobrando assim, criando um detalhe melhor da mandíbula. e essa pontinha nós dobramos para dentro, deixando reto assim. Temos uma cabeça de T-rex bem realista. Dobramos esses cantos aqui de cima para maior detalhe. E a cauda nós giramos, pode ser com o dedo ou com uma caneta, para enrolar. Podemos também dar um detalhe aqui no pescoço, quem quiser. Ajeitar mais algumas coisinhas. Quem quiser também, ou precisar. Mas a ideia é essa aqui. E o nosso T-rex está pronto. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Como puderam ver, não é um origami tão difícil, mas que com certeza tem um resultado bem realista e muito bonito. Não se esqueça de avaliar o vídeo deixando seu gostei. Isso ajuda muito com a avaliação e divulgação dele, e com o crescimento do canal também. Inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Me acompanhe nas redes sociais da descrição. Assim você pode saber quais serão os próximos origamis do canal. Eu agradeço muito sua atenção. E até a próxima! E até a próxima!